Nós estamos aqui em Lisboa a representar a GOE numa missão da Comissão dos Panama Papers, procurando reunir informação relativamente a esta questão da fraude fiscal e do branqueamento de capitais. E Portugal, tal como os outros países da União Europeia, tem um registro que é profundamente negativo. Nós tivemos 10 mil milhões de euros que saíram deste país para paraísos fiscais sem qualquer controle pela autoridade tributária. Nós sabemos hoje que todos os dias saem 2,3 milhões de euros para paraísos fiscais sem qualquer controle. Mas depois nós vamos investigando mais, vamos reunindo mais informação e o que é que nós verificamos? Nós sabemos que antigos secretários de Estado para os assuntos fiscais trabalham hoje para, por exemplo, a consultora Ernest Anyang, uma das Big Ford, uma empresa especialista multinacionais que aconselham precisamente as multinacionais nas suas estratégias de fuga e invasão fiscal. O secretário de Estado do anterior governo é também consultor em matéria fiscal, especialista em offshores. Nós tivemos ontem um ex-ministro, Teixeira dos Santos, das Finanças, que trabalha hoje para uma instituição financeira e que não se lembra de nada. Teve uma amnésia súbita. Durante o seu mandato, soubemos que haviam milhares de portugueses que tinham contas no Liechtenstein, que tinham contas na Suíça e que lá punham os seus capitais sem pagar qualquer imposto. E, portanto, por aí se vê que, de facto, o grande problema resida na falta de vontade política para atacar estas matérias. E essa falta de vontade política decorre, naturalmente, da subordinação do poder político face aos interesses financeiros dos grandes grupos económicos.